É um vagabundo, safado, ele é um sanguinário, um terrorista. Jesus Cristo. Jesus Cristo. É um mentiroso, Jesus é um mentiroso. Então meu Deus é um mentiroso. Não tem mais passagem na Bíblia que eu posso lhe provar que ele mente. Se você quiser eu posso lhe dar versículo, capítulo, livro, pra você olhar na sua Bíblia que ele tá mentindo. Então Jesus e Deus é um vagabundo, é um mentiroso. Mentiroso. Você não tem vergonha que eu ia falar isso não, Satanás? Não, por quê? Tu vai ter encontro com Deus, viu? Olha pra mim aqui, Satanás. Tu vai ter encontro com Deus, viu, demônio? Quando tu tiver medo que eu, manda ele ir pra casa do céu. Olha, tu é o Lucifer encarnado, viu? Tá bom. Sou um anticristo.